Aleluia! 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 Boa noite, comunidade. Nós queremos avisar que no confessionário à direita está tendo atendimento de confissões. Então, aquelas pessoas que querem se confessar neste momento, o Padre estará à disposição para atender as vossas confissões. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, reunidos em assembleia litúrgica, somos a vinha do Pai, regada pelo sangue de Cristo, para produzir bons e abundantes frutos. A liturgia de hoje nos dá uma grande esperança. Deus não desiste de nós. Ele sempre vem ao nosso encontro e renova o seu projeto de salvação, não levando em conta nossas infidelidades. Este mesmo missionário nos lembra que, pelo batismo, temos a missão de anunciar Jesus Cristo e de proclamar o seu Evangelho por palavras e ações. É uma alegria poder ser discípulo missionário do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Pai nos reunimos em torno do altar Pra celebrar a ceia, a memória do Senhor Prazemos nossa vida, queremos te louvar Por aquilo que nos dá, nosso pranto é gratidão Vimos te encontrar em Tua casa, ó Senhor Somos o Teu povo reunido em Teu amor Reunido em Teu amor O Pai nos alegramos em torno do altar Vem serenar a ceia, a memória do Senhor És contínio alegria, queremos te servir Pois um dia nos darás um lugar bem mais feliz Vimos te encontrar em Tua casa, ó Senhor Somos o Teu povo reunido em Teu amor Reunido em Teu amor Com o Pai nos reunimos em torno do altar Pra celebrar a ceia, a presença do Senhor Com o Pai nos alegramos em torno do altar Com o Pai nos alegramos em torno do altar Com o Pai nos alegramos em torno do altar Com o Pai nos alegramos em torno do altar Com o Pai nos alegramos em torno do altar Com o Pai nos alegramos em torno do altar Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, nós nos reunimos para a celebração do domingo, do dia do Senhor. Viemos para ouvir a palavra de Deus, para nos alimentar da Eucaristia. Nos encontramos como filhos deste Pai que nos ama, para através da intercessão de Jesus Cristo, nosso único intercessor junto de Deus, podermos oferecer o sacrifício da salvação. Vamos participar desta celebração, nós que estamos aqui na Catedral de Ocesana, aqueles que nos acompanham pela FWTV. Assim, na escuta da palavra, nós poderemos celebrar este dia do Senhor. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos. Música Amém. 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 Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória, glória, glória a Deus nos céus, e na terra paz aos filhos teus. Glória, glória, glória a Deus nos céus, e na terra paz aos filhos teus. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, nós os bendizemos por vosso amor. Damos glória eterna ao vosso santo nome, vossos dons os agradecemos, ó Pai. Glória, glória, glória a Deus nos céus, e na terra paz aos filhos teus. Senhor nosso Jesus Cristo salvador, filho unigênito de Deus Pai, voz de Deus Cordeiro, voz Cordeiro santo, nossas muitas culpas, Senhor, perdoai. Glória, glória, glória a Deus nos céus, e na terra paz aos filhos teus. Vós que estáis sentado junto de Deus, como nosso irmão, nosso intercessor, acolhei benignos nossos pedidos, atendei, Senhor, este nosso clamor. Glória, glória, glória a Deus nos céus, e na terra paz aos filhos teus. Glória, glória, glória a Deus nos céus, e na terra paz aos filhos teus. Glória, glória, glória a Deus nos céus, e na terra paz aos filhos teus. Glória, 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 glória a Deus nos céus, e na terra paz aos filhos teus. Glória, glória, glória a Deus nos céus, e na terra paz aos filhos teus. Perdoando o que pesa na consciência E dando-nos mais do que ousamos pedir Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Deus espera que sejamos sempre justos Mas quando não somos Na verdade, quando agimos por fraqueza Ele nos dá, Seu Filho, para que sejamos fortes Ouçamos Leitura do livro do profeta Isaías Vou cantar para o meu amado O cântico da vinha de um amigo meu Um amigo meu possuía uma vinha infértil em costa Cercou-a, limpou-a de pedras Plantou videiras escolhidas Edificou uma torre no meio e construiu um lagar Esperava que ela produzisse uvas boas Mas produziu uvas selvagens Agora habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá Julgai a minha situação e a de minha vinha O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade Mas por que produziu ela as uvas selvagens? Pois agora vou mostrar-vos o que farei com minha vinha Vou desmanchar a cerca e ela será devastada Vou derubar o muro e ela será pisoteada Vou deixá-la inculta e selvagem Ela não será podada nem lavrada Espinho e sarças tomarão conta dela Não deixarei as nuvens deramar a chuva sobre ela Pois bem, a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel E o povo de Judá sua dileta plantação Eu esperava deles frutos de justiça E eis de injustiça Esperava obras de bondade E eis de iniquidade Palavra do Senhor Graças a Deus A vinha do Senhor É a casa de Israel Arrancastes do Egito esta videira E expulsastes as nações para plantá-la Até o mar se estenderam seus sarmentos Até os rios os seus rebentos se espalharam A vinha do Senhor É a casa de Israel Por que razão vós destruístes sua cerca Para que todos os passantes a vendimem Os javali da mata virgem a devaste E os animais do descampado nela pastem A vinha do Senhor É a casa de Israel Voltai-vos para nós, Deus do Universo Olhai dos altos céus e observai Visitai a vossa vinha e protegeia Foi a vossa mão direita que a plantou Protegeia e ao rebento que firmastes A vinha do Senhor É a casa de Israel E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus Dá-nos vida e louvaremos vosso nome Convertei Convertei-nos, Senhor Deus Convertei-nos, Senhor Deus do Universo E sobre nós iluminai a vossa face Se voltar, diz para nós Se voltar, diz para nós Seremos salvos A vinha do Senhor É a casa de Israel A vinha do Senhor É a casa de Israel Leitura da Carta de São Paulo Aos Felipenses Irmãos Não vos inquieteis Não vos inquieteis com coisa alguma Mas apresentai as vossas necessidades a Deus Em orações e súplicas Acompanhadas de ação de graças E a paz de Deus Que ultrapassa todo entendimento Guardará os vossos corações e pensamentos Em Cristo Jesus Quanto ao mais, irmãos Ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro Respeitável Justo Puro Amável Honroso Tudo o que é virtude Ou de qualquer modo Mereça louvor Praticai O que aprendestes E recebestes De mim O que de mim Vistes E ouvistes Assim O Deus de paz Estará convosco Palavra do Senhor Graças Aleluia 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 Eu vos escolhi Foi do meio do mundo A fim de que deis um fruto que dure Eu vos escolhi, foi do meio do mundo, amém, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no reino de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a nós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. E, finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo, e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho e jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam. Com certeza mandaram, com certeza mandaram matar, de modo violento estes perversos, e arrendaram a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse, Vós nunca leste nas escrituras, a pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Glória a Vós, Senhor. Este tema que nós acabamos de ouvir no Evangelho e também na primeira leitura, o tema da vinha, é um tema tradicional da Bíblia. A palavra de Deus, em muitas passagens, usa este tema para explicar, para nos fazer entender. Em primeiro lugar, a razão, o sentido da existência do povo de Israel. Como nós ouvimos na primeira leitura, o texto profético nos fala, que este povo foi cuidado por Deus. É um povo que Deus cercou de cuidados, de atenção. Povo que Deus derramou sobre ele, ao seu amor. E durante tantos e tantos anos, Deus manteve vivo este povo, não somente na sua existência política, dando a este povo uma terra, dando a este povo as condições de se organizar como tal, mas principalmente como povo eleito para o nascimento do Messias. Um povo que deveria ser um sinal de Deus, no meio de toda a humanidade. Um sinal de salvação. É deste povo, desta vinha que o Senhor plantou, que o Senhor cuidou, é que deveria nascer o Messias. A primeira leitura nos apresenta este quadro. E depois, esta ideia é reforçada no salmo responsorial que nós recitamos e cantamos, dizendo que a vinha do Senhor é o povo de Israel. Deus cuidou deste povo. Mas, já a primeira leitura nos faz uma indicação, de que esta vinha, de que este povo, não estava produzindo frutos que Deus esperava. E por isso, ele iria entregar a outras pessoas o cuidado da sua vinha. Iria, de certa forma, tirar daquele povo, esta identidade de ser o responsável pela vinha do Senhor. Iria entregar a uma nova, a um novo povo. E Jesus, no Evangelho, retoma este tema, mesmo tema, quase como que uma repetição da primeira leitura, mas Nosso Senhor já coloca o sentido verdadeiro que Ele quer nos ensinar neste domingo, na Sua Palavra, no Seu Evangelho. O povo hebreu, de fato, não foi um povo que soube corresponder à iniciativa, à expectativa de Deus. Uma vinha que não deu fruto. Uma vinha que não produziu frutos para o Senhor, para o dono da vinha. E aqueles que deveriam cuidar da vinha para Deus, na verdade, cuidaram da vinha para si mesmos. E quando o patrão enviou os seus funcionários para buscar frutos, não havia estes frutos, e além do que, estes funcionários foram assassinados. E finalmente Ele manda o seu filho, e eles então, numa total inversão de valores, dizem, vamos matar o herdeiro. E aí nós ficamos com a vinha, para nós, não temos mais que dar conta para o patrão sobre esta vinha. Bem, este é sim o quadro que a Palavra de Deus, neste domingo, nos apresenta, sobre este tema da vinha. E nós então tiramos as conclusões. E a primeira conclusão é de que, Deus entregou a sua vinha, para produzir frutos, à igreja. Nós hoje somos esta vinha do Senhor, a igreja, é aquela que deve, cuidar, de produzir frutos. Estes frutos, são os frutos de santidade. A santidade, que não é simplesmente uma questão moral, de ter uma moral, digna, justa também, a moral cristã faz parte. Mas a santidade que é, antes de tudo, essa capacidade de produzir frutos de amor, a Deus, aos nossos irmãos. Frutos, que de verdade, ofereçam, vida, ofereçam alegria, para o mundo. A vinha do Senhor é a igreja. E ela existe, exatamente para, que a presença do Senhor, se faça, fortemente, presente, no meio do mundo. Através de nós, que somos os empregados, desta vinha. Nós somos aqueles, que, estamos sob, a orientação, deste, patrão, deste Senhor, para, que nós, vivendo na vinha do Senhor, participando da vinha do Senhor, demos estes frutos, de santidade. Irmãos e irmãs, para que existe a igreja? Hoje nós estamos aqui, no domingo, reunidos, participando da missa, nossa assembleia litúrgica, é uma assembleia, multifacetada, de uma riqueza humana, tão grande, porque, desde as criancinhas, pequenininhas de colo, que estão, na igreja, aprendendo, devagarzinho, a viver a vida cristã, a celebrar, o domingo, passando pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, os casais, as famílias, pessoas de mais idade, enfim, todos nós, estamos aqui, para que? Estamos aqui, para, receber, a palavra de Deus, ouvir esta palavra, acolhê-la, no nosso coração, e depois, alimentados, com a eucaristia, com a comunhão, que vamos receber, nós, possamos ir, no meio do mundo, levar estes frutos, frutos de santidade, frutos de uma vida cristã, mais, autêntica, mais empenhativa, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, Deus não tem uma forma, onde as pessoas, passam por essa forma, e saem todas iguais, cada um de nós, é o que é, com os seus pecados, inclusive, e com os seus defeitos, mas também, com as suas virtudes, mas também, com a sua capacidade, de amar a Deus, e aos irmãos, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, no estágio, de vida, que se encontra, mas o que é importante, para nós, é que nós, viemos aqui, porque nós queremos mais, porque nós precisamos, de Deus, para oferecer, mais frutos, de santidade, e quais são, esses frutos, de santidade, São Paulo, nos fala disso, na segunda leitura, de hoje, os frutos, da santidade, são essas atitudes, concretas, derivadas, da nossa fé, em Jesus Cristo, aquilo que, nós vamos viver, durante a semana, vamos viver, na nossa família, dentro de casa, vamos viver, no nosso trabalho, vamos viver, na nossa escola, vamos viver, no relacionamento, pais, marido e mulher, pais e filhos, filhos com os pais, irmãos com irmãos, amigos e amigos, enfim, em todos os níveis, do nosso relacionamento, nós, hoje estamos aqui, para receber, de Deus, esta força, e vivermos, a nossa vida cristã, lá fora, na realidade, do dia a dia, como, verdadeiramente, pessoas, que dão fruto, fruto de santidade, estes frutos, que Deus espera de nós, são, aquilo que a palavra de Deus, vai nos ensinando, não só no texto de hoje, mas, em toda a Bíblia, a alegria, a paz, a verdade, o amor, a compreensão, estas coisas, que nós sabemos, que é o que Deus, que são, aquilo que Deus nos pede, no dia a dia, e que muitas vezes, são difíceis, não é todas as horas, que nós estamos dispostos a isso, mas, é por isso, que nós estamos aqui, na igreja hoje, para nos fortalecer, para que, este encontro, com Cristo, nos ajude, a dar frutos, de santidade, no dia a dia, a santidade cristã, não é, uma, atitude, estática, nós temos, uma ideia, muito errada, da santidade, até porque, quando nós falamos, dos santos, nós temos, as imagens, dos santos, na igreja, temos ali, Santo Antônio, temos Nossa Senhora, temos, Coração de Jesus, os mártires, e, a gente, muitas vezes, pode se enganar, achar que a santidade, é isso, estáticos, sem, falar, sem movimento, sem ação, mas, essas imagens, representam, pessoas, que, na sua vida, eram como nós, e acolheram com amor a palavra, e se alimentaram da Eucaristia, e depois viveram uma vida, de santidade, no dia a dia, a santidade cristã, ela não é, não fazer, ou não existir, ou não ser, é o contrário, a santidade cristã, é dar frutos, no meio do mundo, e é, exatamente isso, que Deus espera de nós, espera de nós, individualmente, e espera também, da sua igreja, a igreja, hoje, é, esta vinha, do Senhor, que deve também, no meio do mundo, produzir, estes frutos, de santidade, evangelizar o mundo, como nós falamos, levar a mensagem, de Cristo, não só com a palavra, mas, levar a mensagem, de Cristo, com o amor, com o serviço, com a generosidade, a doação, portanto, irmãos e irmãs, eu penso que nós, temos, este grande desafio, na nossa vida, que a palavra de Deus, hoje, nos oferece, e depois, quando nós, recebermos a comunhão, nós vamos ter, esta força, esta capacidade, para viver, uma semana, que está começando, como, pessoas que dão, frutos, de santidade, quem sabe, na missa de hoje, nós podemos pedir isso a Deus, que Ele nos ajude, a dar frutos, que nós possamos, de verdade, nesta semana, que nós estamos iniciando, viver a vida cristã, com este sentido, de que Deus, quer colher, algo, de nós, e este algo, que Deus quer, é a nossa bondade, a nossa compreensão, o nosso afeto, o nosso carinho, o nosso amor, concreto, para com Deus, e para com as pessoas, assim, certamente, nós seremos, uma vinha, que dá fruto, e Deus irá colher, estes frutos, saborosos, estes frutos, bonitos, da nossa vida, e assim, nós estaremos, vivendo, este, esta santidade cristã, encarnada, no nosso dia a dia, nas coisas, que nós fazemos, no dia a dia, as coisas pequenas, que compõem, a nossa rotina, de cada dia, é, é aí que Deus, quer colher, frutos, de santidade, frutos, numa vida, de família, intensa, no respeito, um pelo outro, no estudo, generoso, dedicado, não somente, para se conseguir, uma nota, para passar de ano, isso é muito pouco, nós precisamos, muito mais, do que isso, precisamos, ser pessoas, boas, pessoas, capacitadas, para fazerem, bem, ao mundo, para cumprirem, bem, com amor, aquilo, que Deus, nos pede, hoje, nós celebramos, a missa, no primeiro, domingo, do mês, a missa, dos nossos seminários, como nós chamamos, é o dia, que nós rezamos, pelos nossos, seminaristas, os meninos, do seminário menor, prestam serviço, na missa de hoje, junto com outros, aqui da catedral, que servem no altar, e, nós temos, nossos seminaristas, em passo fundo, o seminário maior, temos, os nossos seminaristas, também em São Paulo, um grupo, em São Paulo, e hoje, nós rezamos, por eles, para que eles, fiquem fiéis, a Cristo, ao chamado de Deus, e também, aqueles vocacionados, que estão pensando, entrar no seminário, são muitos, muitos, de verdade, digo isso para vocês, com uma alegria, imensa, no coração, muitos jovens, em nossa diocese, que estão se, preparando, estão, de certa maneira, se encaminhando, para poder, viver, a preparação, para o ministério sacerdotal, prezemos, por eles, ofereçamos, a missa de hoje, também, nas intenções deles, louvado, seja, nosso Senhor, Jesus Cristo, creio em Deus, Pai, todo poderoso, criador do céu, e da terra, e Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, pelo poder, do Espírito Santo, nasceu, da Virgem Maria, padeceu, sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu, a mansão, dos mortos, do terceiro dia, subiu aos céus, está sentado, à direita, de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde a devira julgar, os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Irmãos e irmãs, unidos a Cristo, como as vides ligadas à cepa, que as faz viver, peçamos ao Senhor, a graça de dar fruto abundante, e depois de cada prece, apresentada, digamos, abençoai, Senhor, o vosso povo. abençoai, Senhor, o vosso povo, pelos cristões da nossa diocese de Frederico Westphalen, para que sejam verdadeiros, justos e puros, e ponham em prática o que escutam, na palavra, oremos ao Senhor. abençoai, Senhor, abençoai, Senhor, o vosso povo, pelos governantes dos países mais poderosos, para que assegurem a paz entre as nações, edifiquem um mundo novo, aberto a Cristo, abençoai, Senhor, abençoai, Senhor, o vosso povo, pelo povo de Israel, vinha de Deus, plantada de cebas escolhidas, para que descubra em Jesus, o Salvador, oremos ao Senhor. abençoai, Senhor, o vosso povo, por nós próprios, e pela nossa comunidade paroquial, para que o Espírito Santo, nos ensine a orar, a suplicar, e dar graças, oremos ao Senhor. abençoai, Senhor, o vosso povo, pelo momento que vivemos de lições, para que nossa consciência, se volte para os bons candidatos, que promovem o que é certo e justo, oremos ao Senhor. abençoai, Senhor, o vosso povo, pelos eleitos, para que tenham como princípio, a fé e o bem de todos, e desempenhem com dignidade os cargos, que a eles confiamos, oremos ao Senhor. abençoai, Senhor, o vosso povo, oração pelas vocações, Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos, a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite, a muitos de nossos jovens, daí coragem às pessoas convidadas, daí força para que vos sejam fiéis, como apóstolos, leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus, e de toda a humanidade. Amém. Humildemente apresentamos a Deus, nossas oferendas na esperança, de que possamos produzir bons frutos. Amém. 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 sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso recebo ao Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja acolhei ó Deus nós os pedimos o sacrifício que instituístes e pelos mistérios que celebramos em vossa honra completai a santificação dos que salvastes por Cristo Senhor nosso o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós corações ao alto o nosso coração está no meio demos graças ao Senhor nosso Deus é nosso reino e nossa salvação é justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós ó Pai no mundo inteiro de dia e de noite agradecendo com Cristo o vosso filho nosso irmão é ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira por isso aqui estamos bem unidos louvando e agradecendo com alegria juntando nossa voz a voz dos anjos e a voz dos santos todos para cantar e a voz dos santos todos santos 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 é o Senhor santos 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 é o Senhor Senhor Deus do universo o céu e a terra propama nossa glória nos anda nas alturas santos 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 é o Senhor santos 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 é o Senhor bendito o que vem em nome do Senhor o Senhor vos anda nas alturas santos 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 é o Senhor santos 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 é o Senhor Senhor, vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós Vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele Mandai vosso Espírito Santo Afim de que as nossas ofertas se mudem No corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Mandai vosso Espírito Santo Na noite em que ia ser entregue Ceando com os seus apóstolos Jesus tendo o pão em suas mãos Olhou para o céu e deu graças Partiu o pão e o entregou a seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o entregou a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Tudo isto é mistério da fé Toda vez que se come deste pão Toda vez que se bebe deste vinho Se recorda a paixão de Jesus Cristo E se fica esperando a sua volta Recordamos ó Pai neste momento A paixão de Jesus nosso Senhor Sua ressurreição e ascensão Nós queremos a vós oferecer Este pão que alimenta e que dá vida Este vinho que nos salva e dá coragem Recebei ó Senhor a nossa oferta E quando recebermos pão e vinho O corpo e sangue dele oferecidos O Espírito nos una num só corpo Para sermos um só povo em seu amor O Espírito nos una num só corpo Protegei vossa igreja que caminha Nas estradas do mundo rumo ao céu Cada dia renovando a esperança De chegar junto a vós na vossa paz Caminhamos na estrada de Jesus Daí ao Santo Padre o Papa Francisco Ser bem firme na fé e na caridade E a Antônio Carlos que é bispo desta igreja Muita luz para guiar o seu rebanho Caminhamos na estrada de Jesus Esperamos entrar na vida eterna Com a Virgem Mãe de Deus e da igreja Os apóstolos e todos os santos Que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos Esperamos entrar na vida eterna A todos que chamastes para outra vida Na vossa amizade e aos marcados Com o sinal da fé Abrindo vossos braços acolhidos Que vivam para sempre bem felizes No reino que para todos preparastes A todos dai a luz que não se apaga E a nós que agora estamos reunidos E somos povo santo e pecador Dai força para construirmos juntos O vosso reino que também é nosso Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Amém! Amém! Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Saudai-vos todos da paz de Cristo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Pai e o Senhor esteja sempre convosco Pai e o Senhor esteja sempre convosco Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Pai e o Senhor esteja sempre convosco Pai e o Senhor esteja sempre convosco Pai e o Senhor esteja sempre convosco Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Na Eucaristia, encontramos o necessário para produzir verdadeiros e bons frutos. Preparados, aproximemos-nos para comungarmos. Amém. 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 A minha paz, sempre a minha paz, esteja entre vós. Pai, me deixe a mente, Pai, Mestre e Senhor, sois todos irmãos. Quero falar com Deus, quero falar de Deus. Como Deus falou, quero falar também. Do jeito de Deus, com a voz de Deus, quero transmitir os sentimentos meus. Não há montões tesouros, cantos a nós, o tempo que as passagens estão. Buscai o grande tesouro que vem para nós, o reino dos céus. Quero falar com Deus, quero falar de Deus. Como Deus falou, quero falar também. Do jeito de Deus, com a voz de Deus, quero transmitir os sentimentos meus. Oremos Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos, por Cristo Senhor nosso. Próximo sábado, dia 11, às 16 horas, haverá missa lá na comunidade da linha São Francisco, mais precisamente no local onde foi encontrado o menino Bernardo. Nós estamos programando junto com os cavalarianos aqui da nossa paróquia, que vão fazer todo um percurso e nós vamos celebrar a missa no dia 11, pois no dia 12, dia da criança, a grande missa também na comunidade de Pedras Brancas, como também tem aqui no bairro Aparecida. E no próximo domingo, às 16 horas, haverá missa no Santuário Cristo Rei. Todos estão convidados também. Bem, eu queria, antes de dar a benção final, fazer assim, como que uma brevíssima prestação de contas a vocês, nós estamos nos encaminhando para o encerramento, para o final, das obras do Seminário Menor, aqui de Frederico. Estamos terminando agora a capela do Seminário Menor. Ele será abençoado novamente, reinaugurado, podemos dizer assim oficialmente, no dia 28 de fevereiro, virá para cá, para Frederico, o Sr. Núncio Apostólico, representante do Papa, aqui no Brasil, para abençoar o Seminário Menor, consagrar a capela do Seminário, que está em obras, agora é a última fase, todo o restante já está pronto, está terminado, os meninos já estão morando lá. O Cônigo Jackson é o reitor do Seminário. E o que eu peço é que nós continuemos a rezar, para que tudo chegue a bom termo. Nós estamos agora já começando, iniciando a reforma do Centro de Pastoral da Diocese. Já se começou a arrumar o telhado do Centro de Pastoral. Esse será o desafio do próximo ano, do ano que vem. Nós vamos tentar o mais rápido possível, terminar a reforma do Centro Pastoral. E temos também o desafio, que é enfrentar em passo fundo, no nosso Seminário Maior, de Filosofia e Teologia, que também será reformado, será adequado, porque nós estamos tendo um número maior de seminaristas do Seminário Maior. E nós precisamos então que aquela casa acolha a todos. No momento, nós temos duas casas. a nossa casa e uma casa ao lado, alugada, para eventualmente acolher aqueles que não cabem no seminário. Então vamos fazer uma reforma no seminário lá de passo fundo, aumentá-lo, terá um andar a mais, uma capela maior. E esses desafios que nós temos que enfrentar, com coragem, com determinação, o Seminário para formar bons padres, o Centro Pastoral, para formar bons leigos da nossa diocese. Não somente através dos cursos que são feitos de final de semana, a CLJ, o Cursílio e o Emaús, mas também com a formação permanente dos nossos leigos, dos fiéis leigos. Nós pretendemos ter ali o curso de Teologia para leigos, a toda a formação que é feita para os ministros, para aqueles catequistas que têm atividades na diocese. Então esse é o caminho que nós estamos seguindo. O Seminário Menor está, portanto, quase encerrado as reformas. Nós estamos agora começando a estudar um projeto de arborização do seminário. Foi necessário tirar algumas árvores ali do seminário. Algumas estavam caindo, outras estavam assim, de certa forma, muito próximas ao prédio, e impediam, na verdade, uma luminosidade, uma oxigenação maior dos quartos dos seminaristas. Ali vivia sempre com umidade, com uma situação bastante complicada. E outras que nós decidimos tirar, porque queremos fazer um projeto de reflorestamento, mas estudado, de uma forma assim organizada, porque o campo de futebol, o antigo campo de futebol, para quem conhece, será ali como um bosque, como um jardim, já que o centro de pastoral será também uma casa de retiros, uma casa de encontros, de formação, de oração. Nós queremos, então, ter esse ambiente cuidado, não somente ter árvores, mas ter dentro de um projeto mais global. Quero fazer um convite a todos, aqueles que quiserem, de visitarem o seminário. Irem até o seminário, ver como está o seminário. Porque a catedral, a paróquia da catedral, e tantas outras que nos acompanham, ajudaram muito na reforma do seminário. E nós estamos, de verdade, no final. Fica esse convite. Vocês serão muito bem recebidos pelo Padre Jackson, pelos seminaristas que moram ali, para poder ver como está esse ambiente, que agora nós temos, graças a Deus, praticamente terminado, para a formação dos novos padres. Fica o convite a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Idem em paz. E o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Uma boa semana. Deus acompanhe a todos. Oh, minha Senhora, e também minha mão, eu me ofereço inteiramente toda a voz, E em provas da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração.